Quantas vezes você já viu uma imagem, um filme, de que o bebê nasceu e ele só ficou quietinho assim, colocaram ele pertinho da mãe, quando a mãe começou a falar. Será que ele reconheceu a voz da mãe mesmo? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero e o nosso papo de hoje é sobre o bebê, sobre o que ele está sentindo, como que ele reconhece a mãe e como que ele faz esse reconhecimento já dentro da barriga. Tá no líquido amniótico? Dá pra ouvir alguma coisa? O que será que está acontecendo? Antes de eu explicar, quero te convidar, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e dá um curtir no vídeo pra mais mulheres conseguirem ouvir essa mensagem e saber o que o bebê está sentindo. E vamos lá! Você sabia que mais ou menos, quando o bebê tem uns 4 meses, ele já começa a ouvir alguns barulhinhos, ele já começa a ouvir uns sons? É claro que ele está distorcido, porque ele está dentro do líquido amniótico, então ele não vai ouvir exatamente como a gente ouve. Mas, se você tampar assim o seu ouvido, você vai ouvir sua voz. Claro que ela vai estar num tom um pouquinho diferente, mas você já vai ver que dá pra ouvir bastante a sua voz dentro do seu próprio organismo. E é o que acontece com o bebê também. Por volta dos 4 meses, já pode bater papo com o bebê, que ele vai sim ouvir você. Quando está lá mais ou menos com 5, 6 meses, os sentidos vão sempre evoluindo. Ele vai sempre sentindo e ganhando novos sentimentos, ganhando novas sensações, aprendendo novas sensações. Ele está sempre em desenvolvimento. Enquanto ele está mais ou menos chegando ali nos 6 meses, com 6 meses e pouquinho, ele já está tendo praticamente quase todos os sentidos que a gente tem. Então, além de sentir a voz da mãe, ele já começa a perceber os tons, ele já começa a perceber uma voz mais grave, mais aguda, a voz do papai. Ele consegue já até saber quando está claro, quando está escuro, pela própria barriga. Então, se você colocar uma lanterna na sua barriga, você vê que ele vai fugir daquela claridade, ele não gosta muito. A lanterna do celular é um jeito fácil até de fazer esse teste. Se, por exemplo, o pai ou alguém que convive muito com você está sempre falando por perto, você vai ver que quando essa pessoa fala, ele começa a mexer mais. Então, são vários sentidos que ele vai sempre desenvolvendo, vai sempre aprendendo. E aí, o que acontece? Quando o bebê nasce, assim que ele foi exposto a um novo mundo, está tendo que respirar sozinho, tudo é muito diferente, ele chora, o choro também é importante, ele chora e assim que ele ouve a sua voz, ele lembra de uma coisa conhecida, um sentimento que ele já tinha quando estava dentro da sua barriga, o que traz segurança para ele. Ele está num lugar estranho, mas de repente ele sentiu. E é por isso que logo que o bebê nasce, os médicos já levam o bebê e põem perto do rostinho da mãe. Porque além dele sentir a respiração, ele também vai sentir o cheirinho. E esse cheirinho, todos esses contatos, são super, super importantes. Fazem toda a diferença para o bebê. Realmente acalmam o bebê. E se o seu bebê ainda não nasceu, eu vou te contar que você precisa se preparar para esse momento. Porque a hora que você ouve o choro, você está emocionada. A hora que ele para de chorar, que ele está encostadinho com o seu rosto, a emoção que a gente sente é uma coisa de louca, uma coisa linda, é inexplicável. Se você já passou por isso, você está sabendo o que eu estou falando. O bebê realmente fica super quietinho quando encosta na gente. E se você não passou, se prepara. Prepara seu coração. Você vai precisar de muito coração. E não tenta nem segurar suas lágrimas. Pode se emocionar, porque é lindo mesmo. Vale a pena viver esse momento. Então já vai falando com o seu bebê. Quanto mais você falar, mais gostoso vai ser. E ele pode, inclusive, reconhecer as músicas que você coloca. Então se a sua casa é muito musical, tem sempre vários sons, esses sons ficam muito familiares para ele. E é por isso, agora vem uma curiosidade, que eu nem tinha planejado aqui no roteiro, mas eu lembrei agora, não posso deixar de te contar. Quem tem cachorro em casa, cachorro late, às vezes fica muito preocupado de acordar o bebê. Só que se o bebê já está acostumado com aquele cachorro dentro da sua barriga, quando ele está fora, ele também nem dá bola. Então aqueles latidos não são surpresa mais para ele. Ele já está acostumado com os latidos também. É por isso que alguém, às vezes, fica meio assim, nossa, mas o cachorro late, o bebê nem acorda. É exatamente por isso. Claro que ele pode acordar com um latido mais alto, mais estridente, é normal, até a gente mesmo pode acordar por conta disso. Mas o bebê já nasce sabendo daqueles sons, já está familiarizado com todos os sons que fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. E quando você coloca uma música que você sempre colocou na gravidez, colocou ali pertinho da barriga, geralmente o bebê se acalma. Então aqueles bebês que estão chorando por cólica, ou estão nervosos, se você colocar as musiquinhas que ele está acostumado a ouvir, ele vai adorar. E música é uma coisa que deve ter na vida do bebê pelo menos 4 horas por dia. É muito melhor do que telas, muito melhor do que televisão, do que iPad, do que qualquer coisa. A música é muito interessante. E não precisa ser uma música clássica, ser um Beethoven, não. Qualquer música promove o desenvolvimento do bebê. Então pode ser a música que você gosta, pode colocar à vontade, que vai ser um estímulo super gostoso. E claro, não deixa de conversar com ele, tá? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí Vamos lá.